Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracom, em Campo Grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, mostra aí. E aí? Caramba! 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 Só atrás da minha mochila, né, na viatura, que aí eu pego meu PM. Achei que eu ia para cá. WeItem 2018 Olha, leva pra mim, ou volta aí, ou volta aí. Mostra aí, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o comandante de novo agora, hein? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.